E aí galera, tudo bem com vocês? Thiago Toledo aqui, bem-vindo ao canal do Toledo. E hoje eu vou passar para vocês uma dica bem simples, né? Vou mostrar para vocês detalhes do Launch Control, que é o controle de largada do presente no Audi A3. Eu sei que esse controle de arrancada está presente aí nos Audi 2010, 2011, 2012, que é a geração 8P. Agora, nos 2008, 2007, eu não sei te falar se tem esse controle de largada, né? Então é bom você dar uma pesquisada aí no seu manual. Para quem tem curiosidade e quer ver aí no seu manual, está na página 110, né? Programa Launch Control. O programa Launch Control possibilita uma aceleração máxima, né? Então vamos lá. Lembrando a vocês que a direção não pode estar virada, né? Porque senão o sistema não aceita o Launch Control, né? Além da direção certa, a temperatura do motor deve estar na temperatura ideal de funcionamento, né? Primeira coisa, aperta brevemente o botão ESP, já apareceu no painel, né? Modo S, ativado. Com a perna esquerda, pise muito forte no freio, bem forte. Pronto. Só acelerar agora. A rotação vai ficar nos 3200. Entenderam? Agora era só soltar o pé do freio que o carro saía. Saía com uma velocidade máxima, né? Mas vamos lá agora. Vou colocar o carro aqui numa reta próxima aqui. Vou fazer um controle de largada. Vamos lá, galera. Eu vou posicionar nessa reta aqui. Vou fazer rápido. Desativar o ESP já. Pisar no freio forte. S. É muito rápido. Cheguei a quase 110 ali rapidamente. Mas é isso. Deu pra ter noção de como funciona. Não é uma medição de 0 a 100 nem nada do tipo, galera. Porque esse vídeo eu ainda vou fazer, né? Vou fazer um 0 a 100. Perfeito. É onde eu sempre faço, né? Onde eu fiz dos outros carros que eu já testei, né? O VTR, o Palio e tal. E até porque eu quero saber quanto ele vai chegar no final da reta. Não é aquele local. É outro local. Mas é isso. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Espero aí que vocês tenham curtido a dica, né? E nos próximos dias eu vou publicar aí no canal o vídeo. De 0 a 100, 0 a 180, a 200. Quanto que ele der no final da reta, né? Vamos descobrir aí. Então é isso. Clique aí no gostei. Se inscreva no canal. E é isso, galera. Valeu. Até a próxima. Até a próxima.